Com muita emoção Minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consalva os meus olhos Consalva os meus olhos Meus ouvidos Me adorar Tudo o que são Desejo O dia Você pensa Ficou Parabéns Guardar E defender Confir É consagrar Nossa Amém Confir É consagrar 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 Amém Chego agora O somente momento Da Coração de Nova Graça Onde Nossa Senhora Vai receber as flores O terço, o velho E a coluna Veja a conchinha do ar Veja a conchinha do ar Veja a conchinha do ar Veja a serinha pisar Também te vejo, mãezinha do céu Na dança Na dança e sádio Por isso te trago flores De que eu penso Visitores Quero cantar A emoção Que trago No coração As flores Quero cantar A emoção Que trago No coração As flores A uneza Que trago Na dança Que traga Parada Clasia Mezinha Cumprir Na mão Eu fizera Pra empurrar Um caminho E vejo aqui com carinho, e vejo aqui com carinho Vejo a coxinha do sal e brilhinha, vejo a estrelinha que está Também te vejo a estrelinha do céu, a transparência do céu Por isso te trago flores, de mil perfumes e cores Quero cantar a emoção que está no coração Quero cantar a emoção que está no coração O peço A espontânea de um dos raios, brilha o palco da estrela Como as coxinhas de ontário, que a noite só é de velha Bela, bela de cruz, abertura, de minha oração boa De minha oração boa Vejo a coxinha do sal, vejo a estrelinha que está Também te vejo a estrelinha do céu, a transparência do céu Por isso te trago flores, de mil perfumes e cores Quero cantar a emoção que está no coração Quero cantar a emoção que está no coração O peço O peço A verde e a esperinha Brilha a história do céu A quem me der a manzinha É destraer o céu A inicio Só que o peço O peço O peço O peço O peço Verá o brilho O peço O peço O peço O peço O peço Amém. 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 Amém.